Semana Santa na Umbanda. Nos terreiros de Umbanda se celebra o Lorogun. É quando os orixás entram em guerra contra o mal para trazer o pão de cada dia a seus filhos. O Lorogun marca um período para descanso coletivo. É o final de um ano litúrgico e o início de um novo. O Lorogun acontece propositadamente no período da quaresma católica, logo depois do carnaval. Termina justamente no sábado de Aleluia, primeiro sábado da lua cheia, quando começa o início do ano litúrgico, o ano novo, para o povo do santo. Para a Umbanda, a Semana Santa representa a criação do mundo. Por isso, durante esse período, os Umbandistas se vestem de branco, principalmente na Sexta-feira da Paixão. Além da roupa branca, eles se alimentam somente com comidas dessa cor, como a canja, arroz doce e pães. Esse é o dia em que os orixás descem do mundo espiritual para conhecer a grande criação de Olorum. Grande Criador, Divino, Deus Criador de tudo. Na noite de quinta-feira para a Sexta-feira da Paixão, os seguidores da Umbanda se protegem com seus compre-egus. Egus são espíritos que ainda não adquiriram um grau de consciência. Muitas vezes nem sabem que desencarnaram e podem se tornar obsessores, por exemplo. Podem se ligar a alguém encarnado para vivenciar seus vícios ou se aproximar de um ente querido, sugando toda a energia da pessoa, que fica totalmente apática. O que acontece nessa noite é que Ansan está em guerra, por isso não pode afastar os egus, que estão rodando por aí. Além disso, na Sexta-feira da Paixão, na Umbanda, são oferecidos pratos a Oxalá. Oxalá que é a representação de Jesus, pedindo paz, prosperidade para o terreiro e seus filhos seguidores. Os fiéis, umbandistas, devem alimentar-se, como eu falei, apenas de comidas brancas. E devem evitar a ingestão de qualquer tipo de carne. Devem também evitar ingerir bebidas alcoólicas, especialmente na Sexta-feira da Paixão. Que a sua semana, meu amigo, seja repleta de paz e tranquilidade. E que Oxalá, Cristo, o nome pouco importa, traga para a sua família paz e proteção. E que o respeito sobre todas as religiões seja sempre o nosso lema. Lembrando, juntos somos mais fortes e todos somos um. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. E você estará contribuindo muito para o meu trabalho. Minha gratidão e até breve. Minha gratidão e até breve.